Agora, isso não quer dizer que o presidente não tenha corrompido, no sentido amplo da palavra, não da corrupção que envolve grana, não tenha corroído os valores do Estado, de entes do Estado brasileiro. Entes do Estado brasileiro que entraram na pilha do presidente, eu ainda volto para três. Entraram na pilha do presidente e estão aí a fazer serviço sujo para a democracia. Eu estou me referindo a AGU e a CGU. Vamos lá. E além desses, outros órgãos, porque um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que o presidente Jair Bolsonaro já colocou pelo menos dez, dez órgãos federais para trabalhar em defesa da tese dele contra as urnas e o sistema eleitoral nessa lista. Também estão o Gabinete de Segurança Institucional, setores da Polícia Federal, além do que você citou a Controladoria Geral da União do ministro Wagner Rosário e a Advocacia Geral da União de Bruno Bianco. A AGU e CGU deveriam justamente atuar como agentes de Estado e não como funcionários de um governante ou outro que passe pela presidência. Segundo o Estadão, o envolvimento da Controladoria com essa pauta começou no último dia 5 durante uma reunião ministerial. Sete dias depois disso, a CGU cadastrou uma equipe de oito auditores para participar do processo de fiscalização das eleições. O convite havia sido feito pelo TSE em dezembro do ano passado. O órgão só se mexeu depois da ordem do presidente Bolsonaro. E aí é preciso ver essa fiscalização, está pretendendo o que com isso? Esses órgãos têm endossado esses arroubos autoritários do presidente da República. Olha aqui. Eu lembro que essas pessoas podem cometer crimes de responsabilidade. Lei 1079 está lá. E também o crime comum, que agora tem... Atenção, é crime comum. Hoje é um crime previsto no Código Penal a tentar contra o Estado de Direito. E esse crime, ele não some junto com a função. Ah, não exerce mais a função porque o crime de responsabilidade desaparece. O crime comum, não.